Boa tarde a todos, boa tarde a Jota, prazer ver o meu amigo novamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Edson, ao presidente da época, que após a saída do VINC, nos convidaram para que a gente viesse aqui para conversar. A gente teve essa reunião muito boa, muito produtiva, hoje pela manhã até agora há pouco, dentro daquilo que o clube pensa, o nosso pensamento como técnico para a competição, e felizmente definimos, está tudo certo, que a gente comece o trabalho. A questão do meu amor, existe um acerto que o Campeonato Araújo, ano que vem, e o que ficou, quando houve esse acerto, de que surgindo uma situação de Campeonato Brasileiro, haveria a liberação do clube. Então, apoio o que aconteceu.